Música Paciente preocupa não considera o Ministério do Saúde lá e já plano dia com o processo Sousa-Aimorouco. Timor-Leste comemora a lorra restauração e independência Badala-rua-nulure-sinrua-ona, mas a área do Saúde continua a agdasar, onde o povo continua a ser vítima para o problema Aimorouco-la-iha. Não tem que ser o Sousa-Rasic, onde o Sousa-Rasic Aimorouco-la-iha clínica privada do SIRAM. Tuir pacientes José Martins duanda, situação né cada tinan sempre acontece. Também o Ministério do Saúde lá e já plano nebediá para a Sousa-Aimorouco. Não o Sousa-Aimorouco-la-iha resolve o problema estoque Aimorouco-mamuco e a facilidade Sousa-Aimorouco-la-iha. Informações que nós temos a Aimorouco-la-iha e a Aimorouco-la-iha. A Sousa-Aimorouco-la-iha. A Sousa-Aimorouco-la-iha. Daldes Jesus Mos reconhece daudáune estoque Aimorouco-nebe-mamuco e Hospital Nasional Giduvaladares ha motuk porcento sanuluresinen. Aimorouco-la-iha INFPM, persimamente estoque Aimorouco-la-iha 31%. Estoque Aimorouco-la-iha 31% importante é a facilidade de saúde Sousa-Aimorouco-la-iha. Agora a Sousa-Aimorouco-la-iha 16%. 16% é 66 Aitem-mac-la-iha. O Sousa-Aimorouco-la-iha total Essencial Drag List, Nivema-iha 405. Nivema-iha 66 Aitem-mac-la-iha ou equivale a 16%. E consumáveis 52 Aitem-mac-la-iha, o Sousa-Aimorouco-la-iha 440 Aitem, Nivema-iha. O Sousa-Aimorouco-la-iha equivale a 12%. Estoque Aimorouco-la-iha acontece. Agora, o Sousa-Aimorouco-la-iha relata mais o significado que estoque Aimorouco-la-iha Estoque Aimorouco-la-iha fluctua. Depende de quando o supplier ou a companhia se deve estar mais estabil. O porcentaje é o consenso. Disculpa. Depende do forncimento e demanda. O si parte de INFPM e DNFM se deve estar no esforço máximo. O insato asegura que estoque não é estabil. O Sousa-Aimorouco-la-iha. O Sousa-Aimorouco-la-iha. Tuir diretor executivo Instituto Nacional Farmacia no Produto Médico, Problema Aimorouco-la-iha. No produto Médico-la-iha. O problema Aimorouco-la-iha. eu colhi a filhão, porque a gente tem problemas, não tem nada, mas não tem nada, mas o plano é o dia, o plano é o orçamento, então, o serviço, o serviço é o que é que é que é que é que é que é que é. Agora, o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, tem que ter um plano, o orçamento é suficiente, mas a gente tem que fazer o que é que é que é o que é. Mas, eu já estou falando com a situação, só 31%, como eu vou explicar ao bebê, como eu vou falar com a comparação com a colega, por exemplo, a família, o que a gente tem que fazer um problema, agora, a gente tem que fazer um problema. A gente tem que fazer um problema, mas é que a gente tem que fazer uma situação, a gente tem que fazer algo, se for aumentar o orçamento, a gente tem que fazer uma situação boa, a gente tem que fazer um compromisso, esse serviço de acordo com a situação.